Não, o tempo não desfaz O que você fez Com medo Tentei falar, explicar Nossas vidas Porém você não ouviu Nem ligou E foi pra longe o carinho Que eu tinha Só desespero e saudades Deixou Não, não, não O tempo não desfaz O que você fez Comigo 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 O que você fez Não, o tempo não desfaz O que você fez Comigo Comigo Tentei falar Tentei falar Comigo Comigo O que você fez Comigo O que você fez Comigo O que você fez Comigo 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 O que você fez 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 O que você fez Comigo